Olá, bom dia para todas e todos. Eu sou Hannah Bellini, sou doutora em Cultura e Sociedade pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFPA e eu vou mediar essa sessão aqui hoje. Primeiramente, eu queria agradecer a todas e todas que estão nos acompanhando sincronicamente ou não e a equipe técnica e acadêmica organizadora desse terceiro Congresso Virtual da UFPA, em especial Júlia e Andréa, que estavam aqui com a gente até agora. É um prazer estar aqui na companhia de minhas e de meus colegas de grupos de pesquisa, os mestranos Cléber Almeida, Talul Amel, Adolirã Medrado, Luciano Santana e Caroline Dumas. Eu vou, então, bem brevemente apresentar a proposta do grupo de pesquisa que nós todos integramos e aí da mesa e nós teremos, então, as comunicações dos trabalhos seguido de um debate e caso tenhamos perguntas ou intervenções do público, a gente vai responder a elas também. Então, essa mesa intitulada Religião e Vida Pública, ela reúne pesquisadoras e pesquisadores de pós-graduação vinculados ao grupo de pesquisa do CNPq, Cultura, Política, Lógicas Identitárias e Produtivas, sediado no Paz Cultura na UFPA. De modo geral, o objetivo do grupo é realizar um diálogo científico entre os estudos culturais, antropologia, sociologia, buscando compreender quais são as relações de força que produzem identidades em contextos plurais. Então, em consonância com essa proposta geral do grupo, as pesquisas em desenvolvimento aqui hoje abordam as questões religiosas pela ótica da produção de identidades com foco no campo das disputas entre diferenças. Portanto, a ênfase dessa mesa é menos no aspecto fenomenológico dos sujeitos religiosos, no mundo interno e subjetivo deles, mas à luz da revisão de teorias sociológicas clássicas da secularização, a intenção é buscar entender como as identidades religiosas se posicionam e se diferenciam no mundo público. Individual e coletivamente, nossa proposta é também colocar o assento analítico no processo de negociação, disputa e articulação de fronteiras entre o secular e o religioso, para além da sua dimensão institucional e como essa dinâmica produz identidades religiosas particulares. A diversidade de expressões religiosas tratadas nessa mesa aqui hoje, que inclui o candomblé, o protestantismo, o catolicismo e o islã, e a variedade de formas de agência engendradas por elas na vida pública, são ilustrativas do quão complexas podem ser essas interseções. Então, nós vamos aos trabalhos, começando com a apresentação de Kleber Almeida. Literalmente, Kleber, por favor, abra os trabalhos. Bom dia, como a colega Rana falou, meu nome é Kleber Cristiano, de Santos Almeida. Primeiro, gostaria de agradecer mesmo a oportunidade de participar deste congresso, onde, junto com os meus colegas de grupo, de pesquisa, nós traremos um pouco dos nossos interesses de estudo. Sou mestrando do Pós-Cultura e, atualmente, pesquiso sobre as asas de Santa Bárbara em algumas cidades do interior da Bahia. Falar sobre Santa Bárbara, sobre minha pesquisa agora no mês de dezembro, caiu como uma luva, né? Porque, assim, a gente está vivendo, a gente sabe que o mês de dezembro é um mês que, por si, só é festivo. Nós nos agrupamos com nossas famílias, com nossos amigos, para poder celebrarmos o Natal e o Ano Novo. E a gente começa a ver, né, um colorido diferente na cidade. E aí, pensando nesse colorido, a gente começa a observar, né, como o vermelho, ele vai tomando conta, não só nos enfeites natalinos, mas também nas vestes dos fiéis, ou das fiéis, que vão, que cumprem, né, o ritual de participar do trido à Santa Bárbara, que antecede o dia principal, que é o 4 de dezembro. Assim como também a gente percebe esse mesmo vermelho e também o branco, nas vestes dos adeptos do Candomblé, que também utilizam esse dia 4 como marco para poder homenagear e festejar o dia de Inhansã ou Oyá. A simbologia do vermelho acaba sendo diferente, né, enquanto que no catolicismo ele traz a questão do martírio dos santos, dentro do Candomblé, o vermelho, ele vai ter uma outra simbologia muito ligada a própria energia do orixá, né, o próprio calor que essa orixá, ela possui. Santa Bárbara é uma santa que ela é venerada nas mais diversas cidades do Brasil. Aqui em Salvador a gente está muito acostumado a perceber esta, esta, este culto a Santa Bárbara através das celebrações das missas. E aí a gente vai ter como principal ali a missa na Rosária dos Pretos, onde no dia 4, ali naquele Largo do Pelourinho, a gente tem a celebração da missa com várias pessoas, né, o público imenso que vai assistir. No interior do estado, daqui da Bahia, a gente começa a perceber que há uma modificação dessa forma ritualística de culto a Santa Bárbara. E aí a gente vai ter essa homenagem mais através das chamadas rezas, que nós também conhecemos aqui em Salvador, porque a gente tem muito forte as rezas, principalmente quando a gente pensa em São Cosas e São Damião, e também Santo Antônio, né, que tem algumas pessoas que ainda rezam para Santo Antônio durante os 13 dias, né, que seria a trezena de Santo Antônio. Lá no interior da Bahia, e aí eu vou falar em particular de uma cidade aconchegante, né, chamada Santa Inês, a gente vai ter, além dessas rezas para Santa Bárbara como forma de estabelecer o culto, de homenagear a Santa, essas rezas são acompanhadas de toques, de tambores, do tradicional caruru e dos cânticos que vão levar algumas dessas fiéis ao processo de incorporação dessa santa. Tudo começa, tudo se configura no início do, na própria madrugada do 4 de dezembro, quando junto com o alvorecer do dia, a gente vai ter, né, os fogos que anunciam a alvorada desse dia festivo, né, e na casa dessas pessoas que vão estabelecer as rezas, a gente começa a perceber o movimento entre sai, tanto de familiares que viajam, né, que vêm de outras cidades para poder se fazer presente naquele momento, mas também nós vamos perceber a presença de pessoas próximas, de amigos que vão para lá para poder ajudar. Esses amigos e amigas acabam organizando o altar, enfeitando o altar, outros vão ajudar na arrumação da casa, outras pessoas acabam ajudando no preparo das comidas, né, do caruru que vai ser distribuído mais tarde. Quando vai passando, com o passar do dia, esse fluxo de pessoas aumenta, né, e lá nas seis horas da noite, que é uma hora sagrada, principalmente para os mais antigos, né, que é horário de se benzer, de tomar bênção aos mais velhos e também de rezar ou cantar, ou ouvir, né, no rádio, o cantar da Ave Maria, dá início às rezas para Santa Bárbara, né, e aí, junto com o subir do cheiro do incenso, nós vamos ter também os fogos de artifício que rompem a noite, que até faz lembrar os raios, né, dessa Santa Bárbara, de Santa Bárbara. Essas rezas, elas são organizadas, né, são cantadas por mulheres, a grande maioria são mulheres que participam, que vão entoar a ladainha, que é rezada em latim, né, que é o queria, e também nós vamos ouvir o bendito em homenagem à Santa Bárbara. Após esse processo, após esse momento, a gente vai ter, eles cantam o Santo Reis, e aí eles vão, começam justamente a entoar os cânticos em atributo à Santa Bárbara, né, utilizando tambores, que são tambores até rústicos, são afinados no calor da fogueira que é acesa na porta dessas devotas. E aí, através desses cânticos, através desse toque dos tambores, a gente vai ter, né, a incorporação dessas mulheres com a própria Santa Católica, né, não é com a Inha, é com a própria Santa Católica que se faz presente nos corpos dessas mulheres como um sinal, né, de receber, de recebimento daquela oferenda que lhe foi feita, e também para confirmar, né, esse ato de amor que é, e entrega dessas devotas. Colocar a singularidade dessa, da incorporação de uma Santa Católica, né, à luz da reflexão, é a gente perceber, perceber que o pensar o sincretismo religioso, ou as relações que vão se estabelecer, as relações religiosas que vão se estabelecer aqui no Brasil, entre a comunidade, entre as tradições de matriz africanas e o catolicismo, vai para além da ideia apenas de configurar uma relação entre o Santo Católico e o Orixá, o Inquice ou o Vodum. Então, se faz necessário, neste momento, assim, a gente parar para pensar, né, e revisitar os antigos teóricos que se debruçaram para ver como se deu a formação do catolicismo aqui no Brasil, assim como também, como se deu a configuração da estrutura das religiões de matrizes africanas também aqui no Brasil. Nós, nós somos herdeiros, né, de uma história colonial, onde esses homens e mulheres, onde nós tivemos, esses homens e mulheres foram retirados de sua terra, lá da África, e trazidos para aqui para poder passar por uma subjulgação, tanto dessa política colonial, como também dos ditames cristãos. A gente sabe que a escravidão, ela não se deu apenas pela força, mas ela vai se utilizar de vários subterfúgios para poder confirmar essa prática, e uma dessas forças que vão ser, e uma dessas ações que serão utilizadas, vai ser justamente a religião, né, que vai ser como ponto principal para poder subjulgar esses homens e mulheres. Mesmo através dessa força impositora da religião cristã, católica, e também a força impositora do Estado, que tentava a todo momento impedir a prática da religião outra, que não fosse o catolicismo, mas aqui, esses homens e mulheres conseguem, inteligentemente, se utilizar de estratégias para poder reestabelecer o culto. E o batismo, a água do batismo, que foi, que tinha a função de trazer o esquecimento desses homens e mulheres da sua vida, a outra lá em África, aqui, a decisão, eles vão utilizar justamente dessa água para saciar sua sede, a sede dos seus ancestrais. Inteligentemente, estabelece-se um culto aqui no Brasil fortalecido, né, e esse culto ao orixá, ao inquício, ao avodum, que só existe em África, acaba também aqui no Brasil sendo, tendo seu culto fortalecido, ressignificado e reestabelecido. Um dos intelectuais que vai discutir sobre e pensar sobre essa construção religiosa aqui no Brasil será a Nina Rodrigues, mas a gente não pode esquecer que Nina Rodrigues, ele vai se utilizar do pensamento positivista para poder pensar essa comunidade negra. Dessa forma, ele vai olhar esse grupo como culturalmente atrasado, né, que não tinha capacidade intelectual para poder entender tanto essa sociedade colonial como também essa religião monoteísta. E Nina Rodrigues vai dizer que esses homens passaram por um processo de ilusão de catequese. Então, o que seria essa ilusão de catequese? Seriam pessoas que não foram, que não foram, que vão aprender os ritos católicos, mas não vão viver essa fé católica, né, e aí eles vão viver uma religião pseudo-cristã. Então, assim, claro que a gente não pode esquecer que Nina, ele vai analisar essa fala, né, essa sociedade através dessa visão positivista. Ainda seguindo os passos de Nina Rodrigues, nós teremos Arthur Ramos, que também vai dizer, vai seguir os passos de Nina, e o que Nina chama de ilusão de catequese, Arthur Ramos vai chamar de sincretismo, que é justamente o termo que é muito utilizado até os dias de hoje. Não é fácil analisar a religião, pois a gente não vai ter um modelo único religioso, né? As configurações que vão se estabelecer aqui no Brasil serão muitas, muitas e outras do que foi pensado pelo colonizador. Dessa forma, a gente vai ter, a gente sabe que toda cultura, toda religião, ela vai sofrer influência do local onde ela está, então a gente vai perceber que essas, que os negros, eles vão pegar, vão, vai sofrer influência dessa religião cristã, só que também eles vão influenciar essa mesma formação católica aqui no Brasil. O catolicismo, ele não vai se estabelecer da forma como existia lá na Europa. Então vai ser uma influência mútua, claro que com singularidades. Exemplo dessa influência, a gente pode citar a lavagem do Bonfim aqui em Salvador, lá em Santa Inês também tem a lavagem da igreja de Santa Inês. A gente pode pensar também as homenagens a São Roque e a São Lázaro, onde na escadaria da igreja, os adeptos do candomblé, eles vão distribuir pipoca para os fiéis. E a gente pode pensar, de uma forma mais viva, a própria organização das procissões que existem, né? Os cânticos, o balançar de mão, a gesticulação, que isso é tudo muito negro, né? É uma performance negra, a forma de alegria, que é externada durante esse processo das procissões. E aí a professora Edilés Couto vai até chamar essa influência, ou essas festas dos santos católicos aqui na Bahia, como festas afro-católicas, né? Não seriam só católicas, porque vão sofrer a influência. A igreja, é claro, tenta de todo modo barrar essa influência, e só que, assim, vai acontecer, a partir da década de 80, vai acontecer justamente o contrário. Aí, a gente, através de um manifesto lançado por cinco yalorixás, daqui de Salvador, a gente vai ter justamente o inverso. Vão ser elas que vão começar a tentar barrar essa prática sincrética dentro dos terreiros de candomblé. Elas vão apresentar esse manifesto durante a Conferência Mundial da Tradição. E aí nós teremos a participação de Mãe Menininha do Gantuar, de Mãe Estela de Oxóssi, de Olga de Alaqueto, Mãe Tete de Inhansã e Mãe Nissinha do Bogum. Isso, elas vão dizer que o candomblé não necessita mais se utilizar dessa correlação ou dessa proximidade com o cristianismo para poder se estabelecer. A gente sabe que o sincretismo, ele já foi tema em debate dos mais diferentes trabalhos acadêmicos, e também ele vai ser muito pensado nos espaços sagrados dos terreiros de candomblé. E Jaime Sodré, quando pensa em sincretismo, ele vai dizer que vai ser uma estratégia política para proteger as aparências. Então, quando chega a partir desse momento, desse manifesto, se expande esse desejo de apartar essas duas fés existentes, tenta barrar justamente esse sincretismo por muitas outras pessoas para além dessas cinco e alorixás desses cinco terreiros que vão assinar o manifesto. Isso vai ser muito fortalecido por causa do pensamento decolonial que tem como base nos mostrar uma outra forma de vivência para além do julgo eurocêntrico. e aí essas comunidades de base, elas começam a se fortalecer desses pensamentos e tentam justamente cada vez mais se apartar desse pensamento sincrético que cada vez mais tornava ilegítima ou tentava ilegitimar essa fé das religiões de matrizes africanas. É bom a gente... Dessa forma é quando a gente vai ter... A gente percebe que esse sincretismo ele não foi feito de forma natural uma vez que até hoje a gente sofre perseguição religiosa. E aí a gente vai ter, claro, grupos que vão se manifestar contra essa perseguição, que vão se levantar contra essa perseguição através de manifestações contra a intolerância religiosa. E aí Ronald, ele vai dizer justamente o seguinte, que o objetivo é a anulação do desrespeito. E aí eu lembro muito da fala de Macota Valdina quando ela dizia para a gente que não era a questão de tolerar, mas era a questão de respeitar. Então, é um pensamento mesmo de trazer o respeito que se configura através de uma percepção de construção de identidade e de manter essa fé. De um outro lado, a gente sabe também que tem adeptos que tentam e continuam mantendo essa correlação e se sentem bem, porque elas vão dizer que essa manutenção de uma tradição que já foi ensinada pelo pai e pela mãe de santo, que eles não querem abandonar e se sentem muito confortáveis com isso. E aí a gente vai ter situações onde mesmo com o falecimento de algum adepto e aí fazendo os ritos fúnebres como o Acheche, Sihum ou Azirim, mesmo depois desses ritos que são feitos dentro dos terreiros, ainda manda-se celebrar a missa de sétimo dia. Algumas casas ainda continuam mandando o filho ou filha de santo depois do processo de iniciação dentro do candomblé e assistir uma missa para poder ser abençoado durante essa celebração. E a gente também tem pessoas que mandam celebrar uma missa em ação de graças pela passagem do aniversário de santo. Então, assim, da mesma forma que os grupos que tentam barrar e lutam contra o sincretismo religioso, eles, claro, verdadeiramente tentam estabelecer uma identidade própria, longe do cristianismo, nós também vamos ter outras pessoas que também lutam e pedem, tangem por esse respeito, praticando e mantendo essa tradição que foi passada pelos seus mais antigos, pelos seus mais velhos. O pensar, retomando ao início, porque meu tempo já expirou, retomando ao início da minha fala sobre essas santas católicas, do Nando Vermelho e dos Raios e Trovões, a gente vai perceber que elas trazem ao público, ao ambiente público, justamente essa disputa. e entre os vivas a Santa Bárbara, a gente escuta o Is, Epa Reis e Ansanse, também entre os vivas a Senhor do Bom Fim, a gente também escuta o Cheu Epa Babá. E, dentro de Santa Inês, essas mulheres que praticam religião, que praticam os ritos de Santa Bárbara, que são devoltas de Santa Bárbara, elas também almejam esse respeito e esse reconhecimento para permanecer com aquilo que lhe foi ensinado e praticando a sua fé e sua devoção. Gostaria de agradecer a todos e agora eu passo a palavra para a minha amiga Talula. Bom, gente, bom dia. Queria dizer que é uma honra estar aqui, uma honra participar desse Congresso UFBA nesse momento e, principalmente, por estar ao lado desses colegas do grupo de pesquisa que, com certeza, ajudaram a deixar esse ano um ano tão difícil, tão desafiador para todo mundo e as nossas reuniões, os nossos encontros, as nossas trocas me fizeram, assim, dar muito sentido para esse ano tão complicado, né? Bom, eu sou Talula, eu sou mestranda do programa do Pós-Cultura, em Cultura e Sociedade, na linha de pesquisa Cultura e Identidade. Eu sou orientanda do professor Leandro de Paula e a minha pesquisa ela gira em torno da festa de Emanjá, que se passa aqui no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, né? E dentre os motivos que me fizeram olhar especificamente para essa festa são vários, mas tem um que eu destaco aqui, que é o fato dessa ser a única a única festa, né? Do nosso calendário aí festivo, das festas de Largo de Salvador, religiosas, e talvez a única cerimônia pública do país que traz em si, traz no nome, o nome dessa entidade, né? Do pantelão africano, de um orixá, e que não por acaso é Iemanjá ou Kayá, Laziri Kayá, nas diferentes nações, Keto, Gê, de Angola, que é considerada a grande mãe das águas, né? A dona, a protetora das nossas cabeças, a responsável, a senhora responsável por dar, por permitir que os trabalhadores do mar tenham sucesso nos seus dias de trabalho, né? Garantam seu sustento, suas vidas. Então, eu queria também começar a mesa pedindo licença para ela, que é a grande homenageada dessa festa do 2 de fevereiro. Bom, a partir, então, da festa de Iemanjá, eu queria trazer aqui para a gente discutir um episódio que aconteceu em 2019, né? E que eu acho que traz à tona algumas percepções importantes do que a gente está conversando aqui na mesa, que é justamente o lugar da festa religiosa na esfera pública, né? Bom, em 2019, o prefeito aqui, que, então, era a CM Neto, resolveu alterar o nome da festa de uma forma totalmente autoritária, sem conversar antes, né? Com a organização da festa, que seriam, então, os pescadores organizados da colônia aqui do Rio Vermelho, enfim, sem nenhum tipo de conversa mesmo com a sociedade. Ele mudou as peças publicitárias, toda a comunicação oficial da festa, de festa de Iemanjá, como ela é conhecida e tal, para a festa do 2 de fevereiro, né? Como eu falei, sem nenhum tipo de conversa. Foi uma ação autoritária de cima para baixo e que não passou batida, né? Essa ação, ela demonstra para a gente uma tentativa de apagamento da face religiosa, da face afro-religiosa dessa festa. E aí, eu acho que um primeiro ponto que a gente pode pensar aqui é o seguinte, o porquê que quando são consideradas tradições culturais, né? Esses ritos afro-brasileiros são mais facilmente incorporados à identidade nacional, né? A essas imagens de identidade nacional do que quando eles são tratados como, de fato, práticas religiosas, né? A gente observa, então, que há uma intenção do Estado, no caso da Prefeitura, em manter a performance cultural da festa, inclusive colocando essa faceta como uma das marcas dessa cultura baiana, dessa identidade baiana, né? Mas, ao mesmo tempo, propõe um apagamento do aspecto religioso, né? Quando retira o nome de Emanjá do nome da festa. Isso não deixa de ser uma tentativa de apagamento mesmo, né? de exclusão dessa questão apro-religiosa. Bom, esse caso não passou batido, né? Ao mesmo tempo, quando essas peças publicitárias foram ganhando as ruas, a Prefeitura foi acusada de racismo religioso, de racismo institucional, né? E isso também reflete uma dinâmica que é muito própria da esfera pública, de que, muitas vezes, de gerar ações não previsíveis de acordo com quando circunstâncias práticas assim exigem, né? Então, a rua se mobiliza, a cidade se mobiliza de acordo com com movimentos que surgem, às vezes, sem ninguém estar esperando, né? Bom, essa mobilização, ela teve a participação fundamental de vários setores da sociedade civil, né? Como as associações de pescadores organizadas, como grupos religiosos, casas de terreiros de candomblé, movimentos sociais, em especial, o movimento negro, né? Pesquisadores, comunidade acadêmica e pessoas não necessariamente religiosas, né? Do culto, a Iemanjá, o candomblé, enfim, mas que são simpatizantes do pluralismo religioso, né? E entenderam que foi um erro grave da Prefeitura naquele momento querer tirar, alterar o nome daquela forma. E, ao mesmo tempo, além desses grupos civis, também por instituições seculares, né? Como, por exemplo, a OAB e o Ministério Público da Bahia, que foram fundamentais para conseguir fazer jus a uma política de reconhecimento e atender ao grupo, né? Que se manifestou contra. Bom, aquele ano de 2019, então, foi o ano inteiro, foram dez meses de negociações em que o Ministério Público entrou com um pedido de termo de ajustamento de consulta, né? Que foi assinado somente em dezembro daquele ano pela Prefeitura e que garante que não mais essas peças publicitárias poderão ser modificadas, né? Então, garante que o nome Festa de Emanjá seja respeitado dali em diante pela Secretaria de Comunicação, pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Turismo, né? em todas, em todas as peças, em todos os tipos de divulgação em que vai se referir a essa data, né? Ao 2 de fevereiro. Bom, e aí, em 2020, nas vésperas da festa, a gente já, numa pandemia, em 1º de fevereiro de 2020, a Festa de Emanjá, graças a esse, a essa disputa que foi mobilizada a partir do ano anterior, né? ela passa a ser reconhecida como patrimônio cultural da cidade de Salvador. E isso leva a gente a um segundo ponto, que é a dinâmica própria das festas de rua, né? E a sua patrimonialização reflete transformações que marcam também o panorama religioso de uma cidade como Salvador, em que a religião, muitas vezes, ela extravasa, né? Em cultura, ela não necessariamente está se localizando, apenas nos templos, apenas nos locais sagrados, mas ela justamente vaza, né? Em forma de cultura, sobre diversos campos do mundo da vida, como o trabalho, o lazer, as formas de ritualizar, as sociabilidades, a economia, e por aí vai. Nesse sentido, um dos desafios que essa pesquisa que ainda está em processo vem me apresentando é justamente de situar esse debate do secularismo, que, em linhas bem gerais, é uma separação, né? Significa uma separação do mundo religioso com o mundo da vida pública, enfim, mas situar esse conceito em um contexto de um território como Salvador, né? Em que justamente a religião se apresenta de várias formas na nossa sociedade, sem se restringir apenas ao espaço do templo, né? E onde as fronteiras entre sagrado e profano não são tão, a gente sabe, bem delimitadas assim, né? Kleber aí acabou de apresentar a festa de Santa Bárbara no interior da Bahia, então são muitos contextos, né? E eu acho que talvez isso seja diferente em outros territórios, como na Europa Ocidental, por exemplo, que foi onde esse conceito ganhou forma e evidência, né? Então, é um desafio mesmo trazer, contextualizar isso para Salvador. Outros autores, como Saba Mahmoud e Talal Assad, já refletem que o religioso e o secular não são necessariamente essências imutáveis ou ideologias opostas, não atuam necessariamente em campos opostos, mas estão em relação entre si, justamente, se movimentando junto com o Estado moderno e junto com as políticas que o acompanham, né? E aí, trazendo agora um outro exemplo local em termos de Brasil, eu queria trazer esse exemplo porque também faz a gente pensar um pouco que dois dos principais objetivos do Estatuto da Igualdade Racial que foi proposto pelo deputado Paulo Paim em 2003 são justamente a garantia do secularismo e a luta contra a intolerância religiosa, né? Então, daí a gente vê que não são necessariamente coisas opostas, pelo contrário, em certos contextos o secularismo pode ser um campo propício para que políticas de reconhecimento sejam garantidas, sejam afirmadas, né? E, inclusive, garantam o direito de práticas religiosas acontecerem sem ser alvo de perseguição, né? De violência de grupos civis e também do próprio Estado, como acontecia aqui no Brasil com as religiões afro-brasileiras até meados do século XX, né? Então, agora, voltando à festa de Emanjá, bom, a festa coloca nas ruas uma tradição de experiência oral, né? Uma tradição que se garante através dos movimentos dos corpos com o passar dos anos e onde o passado não está finalizado, não está preso em tempos pretéritos, mas ele se comunica com o presente, né? Ele aparece em plena modernidade dançando com o tempo, dançando em movimentos circulares, em movimentos coletivos e, como diz o Tigana Santana, dançar é performar o tempo da ancestralidade. Então, é isso que ocorre na festa. A festa de Emanjá também promove a transformação de um espaço público como o mar, pensando na Orla do Rio Vermelho, naquele trecho de Orla que fica ao redor da Casa de Emanjá onde se colocam onde se concentram os presentes. Então, esse mar, que é um espaço público em dias cotidianos, vai se transformar em templo através da sacralização do espaço por corpos religiosos que ali presenteiam o Emanjá, ela que é o próprio mar. Então, todos os objetos que são ofertados ao mar e, portanto, ao Emanjá, como pentes, espelho, pulseira, brinco, perfume, enfim, por mais simples que possam parecer, naquele instante eles deixam de ser meros objetos cotidianos e passam a ser objetos rituais, objetos sacralizados. Então, segundo ainda também, agora, um outro pensador das festas, que é o Durkheim, ele diz que toda festa apresenta características de cerimônia religiosa, pois tem como efeito aproximar os indivíduos, suscitar um estado de efervescência coletiva e a possibilidade de transgressão às normas cotidianas. Portanto, a festa, ela é uma expressão da religião, ela é uma forma em que essa religião extravasa o seu espaço religioso, sagrado, que seria os templos, para o espaço público, fazendo surgir novas mediações entre religião, cultura, sociedade e esfera pública. Bom, acho que é isso, e aí eu deixo um tempinho para no final a gente poder abrir para uma conversa, se for o caso, tá bom? Obrigada. Olá a todos, bom dia, uma satisfação enorme estar aqui com esse querido grupo de pesquisa do Congresso UFBA, apresentando aí as nossas pesquisas, as nossas ideias de discussão em torno desse tema. Então, eu me chamo Adolirão Medrado, sou formada em comunicação pela Universidade de Salvador, atualmente mestrando no programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade Pós-Cultura. A minha pesquisa, religião e mídias digitais, são as ideias iniciais da minha dissertação de mestrado. Nesse sentido, a cultura digital, ela é um assunto que sempre me envolveu tanto no campo profissional e nas minhas primeiras pesquisas acadêmicas. Eu sempre tive uma aproximação enquanto pessoa, enquanto profissional, ao campo digital. Analisar essas dinâmicas de interação social sempre foram assuntos que me despertaram muito interesse. Até como o Latour fala, a interação do humano com o não humano, isso que vem surgindo aí das dinâmicas sociais por meio do online. Nesse sentido, pesquisando a cultura digital, estando presente aí, eu começo a perceber, eu tenho iniciais percepções da apresentação de líderes religiosos no espaço online. A presença aí de Fabio de Mello, do padre Fabio de Mello no Instagram, do pastor Henrique Vieira, essas observações me interessavam e começavam a despertar em mim o interesse em pesquisar mídia e religião, as questões do religioso no espaço digital e, consequentemente, os assuntos que atravessavam as questões do secular e do religioso. Nessa navegação no campo online, ainda aí pensando no mestrado, me associando aí às produções deste grupo de pesquisa, eu tenho a aproximação com um objeto, que é a performance digital do bispo Bruno Leonardo. Então, apresentando o bispo, ele é líder e fundador da Igreja e Ministério Batista chamado Avisamento Mundial. Bruno, ele é soteropolitano, ele cria a Igreja e o Ministério Avisamento Social na Bahia, na cidade de Salvador. A igreja, ela tem a sua primeira sede localizada na Avenida CN, que é uma das principais vias urbanas de Salvador. Ainda em Salvador, a igreja, ela tem expansão para outros bairros da cidade. E aí, Bruno, pela sua presença no Ministério, passa a ter um reconhecimento nacional e a expansão do Ministério hoje. O Ministério está presente nas principais capitais, não só na Bahia. E as questões que foram me chamando a atenção na performance digital de Bruno, é, consequentemente, a sua presença digital. Porque Bruno Leonardo, ele tem uma imensidão de seguidores em suas mídias digitais. Ele tem uma programação diária no canal dele, no canal próprio, no YouTube, que ele tem aí... Ele se denomina como a maior corrente de oração online no mundo. Bruno, para o Ministério, que ele é líder, ele é o principal... o principal marco do Ministério. Assim, vamos dizer. Ele convoca o público também pelo espaço online, por exemplo. É um acontecimento, um culto, uma celebração que vai ter sua presença. Por exemplo, isso bem antes da pandemia. A presença dele para os cultos, os fiéis precisam aí retirar senhas para ir aos eventos e tudo, e às orações dele. Ele tem uma interação online muito forte. Eu reforço que, na minha pesquisa, atualmente, ela está associada apenas à performance digital de Bruno, mas existe também uma presença pública muito forte. Aí a gente pode ver uma imagem dele na Igreja de Salvador, nos seus últimos cultos realizados na igreja. Ele tem uma agenda com a programação específica. A gente pode ver também que há uma expressividade no ambiente offline. Esse campo eu ainda vou percorrer através da metodologia de pesquisa pela Torrede, mas volto a dizer que aqui essas observações são da performance digital, da sua atuação digital. Nesse sentido, eu trago aqui um recorte dessa live que ele faz, essa chamada oração da meia-noite. Por exemplo, nesta oração aqui, a live, no dia 3 de dezembro, ia começar, já contava basicamente com 12 mil pessoas aguardando. Interações online por meio desse chat aqui no lado direito, que dá para a gente perceber, os fiéis também podem fazer contribuições online no momento dessas lives para o Ministério de Bruno. A live tinha acabado de começar, não fazia nem cinco minutos e já tinha quase 80 mil pessoas acompanhando em um horário da madrugada. A live continuava potente, o chat aí, ainda as interações, as ofertas sendo direcionadas, as doações para o Ministério e tudo. E alguns dados já apontam, isso é de domínio público, qualquer usuário da rede pode perceber. Bruno, ele já tem aí um reconhecimento das principais plataformas de mídia. Ele tem as suas contas verificadas no YouTube, no Instagram, no Facebook, ele tem aí essa placa que ele segura nessa foto, é uma placa que só os principais influenciadores digitais têm. E ele já tem um reconhecimento do YouTube, grandes marcas já querem anunciar no momento aí, isso por relatórios de métricas digitais, já se consegue ver que a audiência que ele leva para o campo online é muito expressiva. Então, aí eu trouxe alguns recortes, né, da agenda dele, por exemplo, ele divulgando a sua agenda, ele com essa aproximação do público, que é algo muito expressivo. o público do seu ministério o reconhece muito como um líder aí, o chamam até de profetas, ele tem uma linguagem pessoal com o seu público. E aí ele estabelecendo essa contribuição com os fiéis e tudo. E aí, quais são hoje as questões que eu observo que perpassam esse objeto do qual eu destino aí a minha atenção? A primeira questão que eu trago aqui hoje é como a atuação de a performance observada da presença digital de Bruno, ela não está desassociada da dinâmica do secular, da produção de sentido e mediatização em torno da formação de uma celebridade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar a figura de Bruno, tirar o recorte que ele é uma autoridade religiosa. Ele fica meio que associado a uma celebridade secular comum, né? Bruno Leonardo, ele vem sendo uma referência de conduta, uma inspiração, um alcance popular expressivo para os seus fiéis. Então, a gente consegue perceber que o religioso, ele não está alheio ao secular na produção de bens simbólicos. E isso se torna expressivo notar nessa questão de como ele vem aí mediatizando a sua atuação e como isso se associa também à produção de bens simbólicos. Uma outra questão que eu trago são novas perspectivas da relação do público com a autoridade religiosa. O público de Bruno, ele se relaciona de uma forma nova com o líder e religioso, se a gente for parar para perceber esse critério. Uma outra questão que eu trago também associada ao autor e o Belly é como os indivíduos e grupos ligados a determinadas moralidades religiosas têm utilizado de novas tecnologias em exercícios de negociação e expressividade identitárias, por exemplo. Então, essa mudança da relação do público com a autoridade religiosa é uma questão que perpassa aí também a minha observação. Um outro dado que eu trago de questão é como a cultura digital, a gente já tem expressivas pesquisas sobre isso, é como essa cultura digital atravessa radicalmente as dinâmicas do secular e, consequentemente, atravessa também a presença pública da religião. Para isso, eu me baseio nos estudos de Mea, que ela vem considerando aí que a religião pode ser melhor analisada como uma prática de mediação da qual mídias e tecnologias são intrínsecas. Então, a compreensão da religião como uma prática de mediação, para isso precisa-se entender religião e mídia como co-construtivas nesse sentido. Então, essas são as minhas observações nesse recorte de pesquisa que eu tenho uma contribuição enorme do meu orientador Leandro de Paula, tenho orientação dos meus colegas do grupo de pesquisa que me movem aí para o desenvolvimento dessa pesquisa. queria usar esse espaço aqui também para destacar que eu fiz uma apresentação visual e que essa apresentação vai ficar perpetuada no campo online, mas como eu disse, eu analisei uma presença digital que tem uma conta pública, a conta é pública, gostaria de dizer que eu não fiz nenhum recorte que violasse direitos de usuários do campo digital, esses direitos de usuários foram preservados e as análises e recortes que eu fiz dessas imagens são todas associadas a domínio público do campo digital, tá bom? Agora eu passo a palavra ao colega Luciano e vamos seguindo aqui com as nossas apresentações. Obrigada. Bom dia a todas e todos, sou Luciano Santana, mestrando pelo programa multidisciplinar em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, sou teólogo por formação e a minha proposta de pesquisa é discutir os agonismos entre o cristianismo e as dissidências sexuais e de gênero. primeiramente eu quero deixar registrada a minha satisfação de estar participando dessa mesa juntamente com os meus e minhas colegas pesquisadores e pesquisadoras desse grupo de pesquisa e para mim é uma alegria estar compartilhando um pouco dos primeiros resultados da minha pesquisa de mestrado que está em desenvolvimento. pesquisa está sendo orientada pelo professor doutor Leandro de Paula que coordena esse referido grupo. Bom, quando a gente pensa cristianismo e as dissidências sexuais e de gênero e quando eu me refiro aqui ao cristianismo hegemônico institucionalizado, eu prefiro tratar o cristianismo no plural porque já se fala em cristianismos então quando a gente faz essa referência dessa relação cristianismo e as dissidências sexuais é natural pensarmos nesse conjunto de discursos e de práticas que excluem sujeitos e dentre esses sujeitos estão justamente os dissidentes sexuais considerados como desviantes de uma determinada identidade sexual considerada como legítima. Então, nessa perspectiva proponho na minha pesquisa eu proponho não discutir o que é o óbvio que esse cristianismo hegemônico que está imposto há séculos é hegemônico é patriarcal é misógino então isso já é sabido já temos produções que reforçam essa natureza excludente do cristianismo e principalmente fazendo recorte aí do segmento protestante então nessa perspectiva nessa direção nesse caminho estou propondo a partir da abordagem da sociologia pragmática francesa de analisar as controvérsias que envolve o caso da Igreja Batista do Pinheiro abrindo só um parêntese a sociologia pragmática francesa tem como proposta de analisar como os atores sociais eles fazem seus acordos os seus consensos em meio a situações emblemáticas e conflitantes e por que que eu trago como objeto de investigação como objeto de pesquisa o caso da Igreja Batista do Pinheiro localizada na cidade de Maceió nas Alagoas pois em 2016 mais especificamente 28 de fevereiro de 2016 a Igreja Batista do Pinheiro em Assembleia Extraordinária ela decide aprovar favoravelmente o parecer da sua diretoria que recomendava a aceitação de como membros pessoas homoafetivas essas pessoas serem recebidas por batismo carta de transferência ou aclamação porque dentro do universo batista há três formas de recepção de membros por batismo por carta de transferência quando uma pessoa é membro de uma outra igreja batista e deseja se filiar a outra da mesma denominação é por carta de transferência e por aclamação quando uma pessoa é membro de uma outra denominação e deseja ser membro daquela igreja batista local então são três formas de recepção de membros e aí em 2016 por conta de um episódio que aconteceu há dez anos atrás em 2006 um candidato ao batismo na sua profissão de fé a profissão de fé é um rito que antecede o batismo declara publicamente perante a igreja numa assembleia ordinária da igreja a sua homossexualidade e aí ele manifesta o seu desejo de tornar-se membro da referida igreja e aí por conta dessa declaração pública a igreja batista do pinheiro levou dez anos discutindo a questão e aí em 2016 ela resolve aprovar o parecer da diretoria na aceitação e o reconhecimento da membresia desses sujeitos logo após a decisão houve uma mobilização da convenção batista brasileira que é o maior órgão representativo dos batistas da América Latina além de ser a entidade dos batistas aqui no Brasil mais antiga porque nós vamos observar outras convenções batistas isso é justificado por conta da natureza plural do universo batista então por conta dessa decisão a convenção batista brasileira vai instaurar um processo disciplinar e esse processo disciplinar vai resultar em tempo recorde a exclusão da igreja batista do pinheiro do rol de igrejas filiadas da CBB porque que eu chamo e destaco um tempo recorde porque a convenção levou três meses para julgar e decidir o caso da igreja batista do pinheiro considerando que a convenção batista brasileira levou dez anos discutindo se aprovava ou não a ordenação de mulheres para o ministério pastoral e mesmo depois desses dez anos no final a convenção decidiu que cada convenção estadual resolvesse sobre essa pauta da ordenação de mulheres ao ministério pastoral por isso que eu reforço que o tempo de julgamento de decisão e discussão sobre o caso da pinheiro foi em tempo recorde comparando a esse episódio da ordenação de mulheres que levou dez anos é importante eu considero válido ressaltar que o movimento batista ele é herdeiro do liberalismo inglês do século dezessete que foi um período na Inglaterra do século dezessete marcados pelas disputas com o absolutismo então enquanto movimento herdeiro do liberalismo inglês do século dezessete os batistas ou o movimento batista ele será caracterizado pelas buscas das liberdades assim eu posso destacar algumas dessas liberdades que constam no documento da convenção batista brasileira os princípios digamos assim livre interpretação das escrituras a liberdade de consciência autonomia da igreja local nas suas decisões e a competência do indivíduo diante de Deus são alguns desses princípios que refletem essa busca das liberdades protagonizadas pelo movimento batista na sua origem desta forma a igreja batista do pinheiro alega ou respalda a sua decisão favorável ao parecer da sua diretoria baseado justamente nessas liberdades da autonomia da igreja local sem ter ingerência da figura pastoral ou de nenhum órgão representativo das denominações então a comunidade local a igreja local ela é soberana nas suas decisões então ela respaldou a sua decisão a partir desse princípio batista também exerceu seu direito da livre interpretação das escrituras conforme consta os documentos convencionais a igreja entendeu a partir de pesquisas de estudos e debates pregações seminários grupos de estudo que a homoafetividade não se configuraria ou não se configurava impedimento para que a pessoa se tornasse membro dela a liberdade de consciência e a competência do indivíduo desta forma a decisão da igreja batista do pinheiro foi ganhando visibilidade a partir de uma publicação de um texto de um líder de um movimento de um dos movimentos negros do estado do alagoas é importante destacar aqui que esse líder de um movimento negro do estado alagoano não era membro da igreja batista do pinheiro pelo contrário se identificava com uma pessoa católica e justamente no dia da assembleia ele estava presente talvez achando que fosse uma celebração normal que não estaria sendo realizada uma assembleia mas ele estava lá e ele após a decisão no dia seguinte ele vai escrever um texto parabenizando a igreja batista do pinheiro pela decisão tomada no dia anterior e que essa decisão representava um momento histórico um marco histórico para a igreja e diante desse texto que foi publicado dessa pessoa que estava lá o pastor Welito que até hoje é o pastor da igreja batista o pastor titular da IBP ele sentiu a necessidade de escrever um texto até mesmo porque os murmúrios já estavam circulando em Maceió as pessoas procurando o pastor Welito entrando em contato com o pastor Welito para confirmar com ele se realmente procedia essa informação se era verdade então diante desses questionamentos desses primeiros movimentos dessas primeiras mobilizações e somado a isso o texto dessa pessoa o pastor Welito resolveu escrever um texto e publicar esse texto nas suas redes sociais e esse texto ratificava a decisão da igreja e o que essa decisão representava para a comunidade da Pinheiro o processo que a igreja experimentou durante esses longos dez anos e aí com a publicação do texto do pastor Welito nas redes sociais o caso repercutiu ainda mais até chegar nas estruturas da convenção batista brasileira através da sua diretoria e aí esse texto do pastor Welito acabou mobilizando atores e grupos religiosos considerados e que se identificavam como conservadores e essa mobilização desses atores religiosos eram traduzidas eram configuradas em formas de ameaças em relação à igreja e acusações e de denúncia de que a referida igreja estava rasgando a Bíblia de que os seus pastores os seus líderes no caso o pastor Welito e a pastora Odja estavam transformando as crianças em gays e lésbicas ou seja acusações infundadas e além de mobilizar todo esse movimento essa zoada em relação à igreja esses mesmos grupos e atores conservadores também estavam pressionando a convenção batista brasileira através da sua diretoria cobrando uma exclusão imediata cobrando exigindo do presidente uma exclusão imediata da referida igreja e aí a gente percebe eu percebo na pesquisa na análise dos documentos dos argumentos tanto da convenção quanto da própria igreja batista do pinheiro que ambas as instituições vão receber manifestações de apoio e de crítica nas redes sociais a partir das suas gramáticas morais desses atores religiosos e não religiosos o interessante é que haverá uma mobilização de grupos e pessoas não religiosas ou que não faziam parte da denominação faziam parte desse segmento desse universo religioso e vai mobilizar pessoas que estão em outros contextos da esfera pública e aí eu percebo e analiso essa dinâmica a partir das gramáticas morais desses grupos e desses atores que são elogiados para criticar ou elogiar apoiar ou denunciar segundo Alexandre Werneck a lógica moral é entendida como coerência uma racionalidade das ações e quando percebo que há essa cobrança dos grupos dos setores religiosos da convenção e de outras denominações pressionando a convenção é justamente essa lógica moral desses grupos cobrando uma coerência da convenção em relação à igreja batista do Pinheiro no caso que estou analisando que estou investigando os repertórios morais uma coisa que está evidente é que os repertórios morais estão em disputa de um lado por parte da convenção que alega que a decisão da igreja fere os princípios batistas mesmo que os seus documentos reconheçam o princípio da livre interpretação das escrituras tanto de forma individual quanto congregacionalmente então a alegação da convenção batista brasileira para a instauração do processo disciplinar e consequentemente a sua exclusão ela alega que essa decisão da igreja fere os princípios batistas e aí entra uma dessas controvérsias o estatuto e a sua declaração doutrinária considerando que a declaração doutrinária da convenção batista brasileira que é fruto de uma cisão da denominação nada fala sobre a questão e aí nessa lógica nessa dinâmica dos repertórios morais da convenção batista brasileira percebe-se que a homossexualidade é traduzida como entre aspas prática pecaminosa o tempo todo a convenção defende a homossexualidade como prática de outro qual seria o repertório moral da igreja batista do Pinheiro que concebe essa identidade sexual como uma identidade humana inalienável e alega que todo o processo esse ano a gente está chegando no tempo vamos encerrar? já está dando e alega que todo o processo percorrido até a decisão obedeceu os princípios batistas conforme citados inicialmente bom diante de tudo de todo esse cenário o que esse caso aponta para finalizar aqui a minha fala o caso aponta o modo como a questão que é do campo religioso que é uma questão digamos assim privada porque é uma decisão da igreja então é uma questão religiosa privada atravessa na espera pública mobilizando atores e grupos não religiosos então a nível de exemplo eu destaco aqui um fato ocorrido agora em outubro o reconhecimento da igreja batista do pinheiro como um patrimônio material e imaterial do estado do Alagoas isso por conta de um afundamento do solo do bairro do pinheiro e região ou seja o bairro do pinheiro e mais quatro bairros esses bairros o solo desses bairros estão afundando e o bairro do pinheiro praticamente está inabitada boa parte dos moradores tiveram que sair das suas casas comerciantes tiveram que deixar seus imóveis porque o bairro está afundando por conta de uma responsabilidade da Braskem por conta do seu trabalho de mineração do Salgema e aí como a igreja do pinheiro está justamente no bairro que está afundando e isso foi configurado como um pecado juízo divino segundo esses conservadores então grupos sociais movimentos sindicalistas movimentos sociais do estado de Alagoas fizeram um manifesto solicitando o tombamento do templo da igreja batista do pinheiro para preservar a sua memória e reconhecer os serviços prestados à sociedade alagoana durante os seus quase 80 anos de existência a gente vai encerrar senão a gente não vai poder terminar as apresentações obrigada vamos agora para a Carol bom dia bom dia a todos vou não entrar aqui no meu tempo eu me chamo Carolina Dumas sou mestrando do Pós-Cultura e hoje vou analisar o tratamento dado a ofensa religiosa em decisões judiciais que tratam da liberdade de expressão artística para isso vou pegar como objeto de estudo o espetáculo teatral intitulado Evangelho segundo Jesus Rainha do Céu no ano de 2017 seguinte houve diversas situações nos quais foram problematizadas a liberdade de expressão artística o contexto sociopolítico brasileiro configurava-se muito conflito todo até hoje tal contexto foi referenciado como de polarização política e de guerras culturais nesse cenário diversas obras e manifestações foram restringidas manifestações artísticas e receberam limitações recebendo a peixe também de censura alguns casos tiveram grande repercussão nacional e foram emblemáticos um desses casos é a peça que é analisada o Evangelho segundo Jesus que mobilizou a opinião pública por onde passou e foi obra de processos judiciais eu vou focar aqui na participação desse espetáculo na décima edição do FIAC que é o Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia aqui em Salvador no ano de 2017 tá aí o cartaz da divulgação do festival né foram registrados no Tribunal de Justiça da Bahia dois pedidos de proibição da encenação da referida peça por meio de processos judiciais um foi solicitado pelo conhecido deputado federal pastor sargento Isidório e o outro por três juristas identificados no processo e eu destaquei aqui tirei o print do pedido desse processo e que são identificados como pessoas que professam a fé cristã sendo dois evangélicos e um católico em ambos os processos foram feitos pedidos liminares pela proibição da peça explicando rapidamente uma decisão liminar é aquela que é pedida para que ela seja dada antecipadamente pelo juiz antes da sentença final quando o processo terminar e ela é dada se verificar a urgência ou a possibilidade de não satisfação do pedido final no primeiro processo a decisão liminar foi negativa já no segundo a decisão foi positiva ou seja o juiz determinou que a peça não fosse ensinada no espaço cultural da barroquia onde estava programada para ocorrer aqui tem uma imagem da peça a peça vou falar rapidamente o que se trata a peça ela é um monólogo com texto da britânica Joe Clifford que foi adaptada para a versão brasileira dirigida por Natália Mallo interpretada por Renata Carvalho a atriz trans que interpreta Jesus Cristo nessa foto vemos aí a Renata Carvalho e essa foto foi do lado do FIAC no espaço cultural barroquinha no primeiro dia que eram dois dias para se ensinar da peça o mote da peça a ideia de existência de Jesus Cristo no Brasil atual no corpo de uma mulher trans esse é o principal fundamento de ambos os pedidos nos dois processos é a ensinação de Jesus como mulher trans sendo isso a ofensiva moral cristã e ao que neles creem esse argumento fica evidente nos pedidos de proibição e eu destaquei também aqui nos dois pedidos nos dois processos no primeiro processo bem escrito trata-se de uma apresentação de conteúdo agudamente hostil e ofensiva moral cristã visto que retrata Jesus Cristo vivo nos dias atuais como um transgênero expondo a ridículo os símbolos religiosos de suma importância como é a coisa já no segundo processo que é esse trecho daqui de baixo tem o questionamento excelência que respeito a em apresentar Jesus Cristo o filho de Deus como sendo uma mulher que virou e eu chamo atenção aqui para esse virou aspiado no processo virou homem o Brasil assim como a maioria dos estados modernos propaga a ideia do secularismo que explicando de forma muito simplista como a separação entre estado e religião nessa visão secular é tido como oposto ao religioso porém estudiosos sobre o tema vem enriquecendo o debate sobre o secular propondo como Charles Hitchcock que o secular é um conceito que articula uma constelação de instituições ideias e orientações afetivas que constituem importante dimensão do que chamamos de modernidade e das formas de conhecimento e práticas que a define sejam elas religiosas ou não uma das instituições que aplica esse conceito secular é o poder judiciário brasileiro aqui representada por essas duas decisões dos juízes aqui mencionados vou analisar aqui agora o primeiro processo que foi indeferido na decisão eliminada do juiz no primeiro processo aquele que nega o pedido o conceito secular é identificado muito facilmente ainda que seja inferido do documento que o juiz professa a fé cristã ele não concedeu esse pedido essa inferência se dá pela reunião de alguns trechos da decisão dele como tem aqui abre aspas para mim inexistir dúvida de que Jesus Cristo o homem mais importante que surgiu na terra até hoje era heterossexual e de uma inteligência incomum uma referência a Jesus Cristo como um magnífico homem e ainda uma citação acredito que Jesus Cristo esteja acima desse tipo de debate nesses trechos é possível identificar que o juiz acredita que Jesus Cristo existiu na terra como personagem histórico o respeito e admiração a esse homem real e ainda a qualidade superior dele estando acima dos debates terrenos como estes aqui analisados todavia na visão de modo secular um juiz não pode tomar uma decisão com base na sua religião ele precisa acionar dispositivos legais na sua fundamentação e assim fez o juiz nesse processo sendo poucos dispositivos legais mencionados numa decisão concida ele privilegiou aqui o direito fundamental à liberdade de expressão artística afirmando que acredito na liberdade de expressão desde que não incita ao ódio ou à discriminação o que não ocasa um debate nesses autos a constituição federal é bastante clara e não deveria existir qualquer dúvida a respeito do seu alcance demonstrando esse modo que a situação soube separar a fé a sua fé do caso concreto já no segundo processo o que foi deferido ou seja foi proibida a ensinação da peça no segundo dia a decisão eliminada do juiz nesse segundo processo ele privilegia o direito à liberdade religiosa ele afirma aqui nessa sentença na decisão eliminada ao que parece a parte acionada desrespeitou o princípio constitucional no artigo 5 inciso 6 da condição federal a qual dispõe que é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos se garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias ele afirma compreendo que não se pode tentar assim eliminar os símbolos ou crenças religiosos mais tradicionais do povo como narrativas debochadas e fantasiosas como que ele arrancou nas raízes ao contrário do que este viu no primeiro processo o juiz em nenhum momento deixa claro ou indica qual sua religião ou se ele é ateu chama atenção a quantidade massiva de argumentos jurídicos técnicos deixando pouco espaço para opiniões pessoais sobre o caso passando a ideia de uma decisão meramente técnica preocupada somente com os argumentos legais talvez desse modo também seja evidente esse caráter secular que eu vinha falando com a ausência desses indícios de opiniões religiosas do juiz fazendo valer a ideia de juízo ou seja de objetividade do poder judiciário nessa imagem temos a Renata Carvalho atriz da peça esse caso suscitou um debate sobre o suposto conflito entre liberdade de expressão artística e liberdade religiosa dois direitos fundamentais que possuem a mesma importância no texto constitucional as pessoas na época questionaram a liberdade de expressão artística pode afender religiões argumento interessante de Alexandre de Castro e Gabriel Nascimento no qual afirmam que a liberdade de expressão e liberdade religiosa são complementares e não excludentes a primeira é condição necessária para a segunda eles afirmam que as religiões são todas ofensivas e isso significa dizer que o direito de liberdade de expressão por si só não parece representar uma ameaça ferir ou impedir a liberdade religiosa no caso aqui analisado da figura de Jesus Cristo representado por uma pessoa transexual ainda que assim cause repulsa nos adeptos ao cristianismo é nesse caso o desrespeito e o constrangimento causado aos devotos não estaria impedindo de descer sua liberdade religiosa isto é não existe conflito entre esses dois direitos liberdade religiosa e liberdade de expressão artística é porque para a liberdade religiosa existir é necessário que exista liberdade de expressão e que ao expressar a minha fé eu vou necessariamente ofender a fé do outro e isso e essa ofensa por si só não limita a liberdade de professar a fé daquele outro que eu mencionei bom essa posição é bem polêmica como vocês podem imaginar e talvez demonstre a imagem circular do que se constitui numa ofensa essa imagem foi problematizada inclusive por Sava Mahmoud entendendo como sinônimo aqui os conceitos de ofensa e injúria aqui eu trago o crime de injúria pelo código penal brasileiro que vocês veem que o núcleo desse crime é o verbo ofender injúria a alguém ofendendo a divinidade ao analisar o caso a autora Sava analisar o caso das chaises de Maomé na Europa ela deixa claro que houve uma inabilidade em entender o sentido de injúria expresso por muitos muçulmanos ela argumenta que entender essa ofensa ou injúria em termos de blasfêmia e da liberdade de expressão pressupõe a ideologia semiótica secular é no qual uma separação clara entre um mundo transcendente de conceitos e ideias abstratas e a realidade material aqui deste mundo portanto nessa lógica secular ofender a imagem de uma deidade de um Deus não é ofender a própria deidade nem seus fiéis é com base nesse sentido que os seculares não enxergam não conseguem enxergar a ofensa religiosa pois tem uma tendência de ver aquilo que é como transcendental como inferior ao mundo material e tratam a injúria sentida por esses muçulmanos como se não fosse uma ofensa de verdade para esse mundo secular as duas decisões que eu analisei aqui contrárias a proibição da peça evidencia o que Fábio Leite Ivan Hanikani e Flávia Nutt chamaram atenção em artigo que na análise dos crimes de injúria há uma gritante subjetividade dos julgadores do que vai determinar como sendo ofensivo ou não muitas vezes o mesmo argumento do que se pode ou não ser ofensivo de respeito aos direitos humanos da dignidade humana são utilizados para defender ora a proibição de peças teatrais por exemplo aqui o caso analisado sob o argumento de que é uma ofensa à religião ora são utilizados para defender o que o espetáculo seja ensinado já que não existe ofensa alguma eu termino aqui minha fala mostrando mais que eu tenho mais perguntas do que respostas e eu trago aqui algumas para poder debater talvez no outro momento cabe proibição às obras artísticas que ofendem a religião quem determina o que é ofensa religiosa apresentar Jesus Cristo como uma mulher trans pode ser ofensível e afirmar que sim para essa última pergunta não constitui por si só uma ofensa às pessoas trans a ideia dessa aqui eu finalizo colocando na bibliografia aqui das duas decisões do código penal e agradecendo deixando o meu e-mail aqui para quem quiser dialogar um pouco mais sobre isso obrigada passo aqui a fala para minha colega Hanna Alô pronto eu vou aproveitar aqui já que nosso tempo está apertado para fazer coro com as minhas colegas e minhas colegas agradecer a apresentação deles agradecer a convivência do nosso grupo tão importante tão fecunda já anunciar de antemão que a gente não vai ter tempo para o debate ficou um pouco apertado as apresentações passaram um pouquinho do tempo então eu vou encerrar com a minha apresentação e eu acho que não vai dar tempo para esse debate mas vamos lá então como Carol acabou de pontuar essa relação entre as sensibilidades seculares e religiosas ela é complexa e a interação entre essas esferas da cidade de forma muito heterogênea a depender do contexto histórico e sociocultural em que ela acontece aqui essa relação me interessa para poder pensar o processo de conversão de mulheres ao islã nesse contexto baiano e brasileiro de que forma esse processo de conversão e a agência religiosa dessas mulheres nos permite refletir sobre a parosidade das fronteiras entre esses campos secular e religioso uma das premissas premissas exploradas aqui é que na maioria das democracias ocidentais a narrativa secularista estabelece uma normatividade implícita sobre o domínio da religião então ao invés de um binarismo que situaria o religioso e o secular em lados opostos o que a gente nota na articulação dessas esferas é uma dinâmica na qual a religião acaba por responder às mesmas estruturas avaliativas do secularismo com frequência atenuando ou eliminando os seus impasses com esse projeto secular com base em entrevistas em profundidade realizadas com seis mulheres convertidas ao islã a proposta da comunicação é refletir de forma bastante preliminar já que se trata de um trabalho ainda em curso como o processo de se tornar muçulmana e a performatividade da identidade religiosa islâmica nesse contexto baiano e brasileiro são atravessados pelo que Talal Assad chama de uma narrativa triunfalista do secularismo que acaba então por resultar na justificação das experiências religiosas em termos seculares bom a força normativa do secularismo nesse caso nesse contexto investigado ela é particularmente notável na valorização pelas mulheres convertidas dos efeitos seculares da experiência religiosa nas referências utilizadas por elas para apresentar essa experiência religiosa como legítima e na linguagem através da qual a religiosidade expressa por exemplo nas narrativas sobre a vivência da religião que elas me narraram durante as entrevistas empréstimos do vocabulário secular são comuns e termos laicos não teológicos certamente alheios à ortodoxia islâmica são incorporados às descrições das experiências religiosas de forma a torná-las mais legíveis como no exercício de tradução tanto para elas mesmas como sujeitos religiosos imersos em um ambiente secularizado quanto delas para mim que representavam essa instituição secular da universidade na nossa interlocução por exemplo quando convidados a descrever a experiência religiosa no islã como as sensações corpóreas dos rituais do salat que é a oração islâmica ou da ablução que é a lavagem e purificação que precede as cinco orações diárias as mulheres com frequência recorreram a referências mais familiares ao contexto da espiritualidade mais secularizada comparando seus efeitos com o processo de aterramento prática de yoga meditação ou práticas ainda mais distantes do universo religioso ortodoxo como jejum intermitente ou atuação de campos magnéticos e acupuntura por exemplo foram utilizadas também referências outras ao universo religioso ortodoxo para poder fazer referência a esses rituais religiosos diversas vezes elas sentiram também a necessidade de afirmar que estudos científicos haviam comprovado o benefício de determinada prática ritual para legitimar essa experiência espiritual aqui a gente nota a ausência de um processo então de diferenciação estruturado combinarismos clássicos religião secularismo conhecimento crença sagrado e profano e essa rede de conhecimentos e conceitos seculares como ciência lógica liberdade progresso racionalidade foram apresentados não só como compatíveis com a religião mas com frequência esses eram os elementos centrais a serem valorizados na escolha delas pelo islam uma das mulheres por exemplo em entrevista me disse que veio de família católica de ter se interessado pelo islam pelo islam essa é uma religião mais lógica de acordo com ela no catolicismo você teria que acreditar em mistérios ou simplesmente aceitar e acreditar sem questionar e o islam seria mais positivo porque os milagres se encaixariam com fenômenos científicos então não há ruído nenhum entre esses campos o islam também seria mais compatível com uma visão de progresso que nós temos hoje de acordo com elas então não há qualquer embate de valores mas novamente os valores seculares são aceitos a priori como um regime legítimo de verdade outra interlocutora que era de origem batista que era de família batista antes de se converter ao islam observou como certos aspectos da religião anterior lhe pareciam também ilógicos e contraditórios enquanto no Alcorão e na Sunna por outro lado a religião fazia sentido racionalmente então o pensamento racional assegurou sua autoridade e abrangência universal também nesse caso o islam foi também enquadrado por elas pela ótica de sua harmonia com essa ciência moderna algumas observaram que no Alcorão mesmo no Alcorão tendo sido revelado há 1400 anos atrás ele já possuía uma descrição da evolução embrionária da expansão do universo da existência de outros planetas de outras galáxias uma delas comentou com uma tendência que à medida que a ciência avançasse ela se tornaria cada vez mais compatível com o Alcorão então mais uma vez essa narrativa secular da legitimidade da razão do método científico ela não é posta em contraste com a crença muito pelo contrário a crença é legitimada por sua harmonia com esses valores universais e seculares e o objetivo seria uma espécie de encontro harmonioso dessas dimensões sem qualquer contradição a narrativa em torno do véu também o uso do hijab é outro exemplo dessa relação imbricada é do discurso religioso com conceitos normativos das lógicas liberais e seculares onde há uma valorização por parte dessas mulheres entrevistadas de uma agência feminina que ecoa esses projetos éticos de movimentos emancipatórios e do pensamento liberal e progressista o uso do véu do rei diabo por exemplo foi reiteradamente apresentado por elas pela ótica de uma questão de escolha empoderamento liberdade e consenso sua utilização não foi em momento nenhum posta em contraste com esses valores mas ao contrário se alinhou a eles por diversas vezes minhas interlocutoras afirmaram que o uso do véu teria que ser de escolha que o processo de subcobrir a mulher teria que ter liberdade de escolher o que fazer nesse processo e que a cobrança não poderia vir de fora de uma autoridade religiosa de uma autoridade masculina ou mesmo de outros membros da comunidade então em consonância com a proposta normativa do feminismo de subverter a dominação masculina a utilização do véu foi enquadrada também como uma forma de resistir a pressão patriarcal de mostrar o corpo e por isso configuraria também de acordo com elas uma forma de empoderamento então em todas as entrevistas o slam foi valorizado por ser compatível com o feminismo e não colocado em oposição a ele inclusive todas mencionaram o fato de que no slam normativo muitas das demandas históricas e atuais do projeto feminista como direito à propriedade direito à educação direito à igual remuneração são também contemplados pela charia ou lei islâmica então tanto na importância dada por elas a ideia da não obrigatoriedade em relação ao uso do véu quanto na valorização de agendas feministas e progressistas a noção de liberdade individual e da igualdade como ideal social é inegociável característica do projeto secular permaneceu intocada também em linha com o sistema de valores liberais e seculares onde a ausência de obstáculos externos para realizar uma vontade autônoma é central o caráter tolerante e liberal do Sheikh Abdul Ahmed que é o líder religioso da Mesquita Soteropolitana foi recorrentemente citado como um aspecto positivo o fato de que ele não insiste no uso do hijab não reprime que não está jejuando no ramadã deixa as pessoas livres e à vontade foi mencionado inúmeras vezes como um aspecto central no processo de conversão delas e na permanência na religião e por fim em consonância com essa com a proposta de Talal Assado de que o secular deve ser concebido como um episteme que engloba também o direito racionalizações jurídicas e normativas próprias do liberalismo secular também estão presentes nesse contexto quando a religião é entendida como um problema de governança e aparato do Estado secular então não só minhas interlocutoras relacionaram o uso do véu com o direito civil mas a própria cartilha oficial da Associação Nacional de Juristas Islâmicos a ANAJ encabeça a campanha a hijab não é adereço ressaltando nela o hijab como um direito religioso de livre escolha aí a gente nota não só a normatividade do valor universal da liberdade como um valor desejável mas uma articulação da experiência religiosa pelo prisma do mercado de direitos da sociedade brasileira naturalizando assim o papel do Estado secular como um árbitro legítimo e autorizado de demandas religiosas bom naturalmente nessa brevíssima reflexão eu não pretendo sugerir que a religiosidade ou o islã das mulheres entrevistadas são menos legítimos ou que a experiência religiosa é menos religiosa por assim dizer por ela ser atravessada por aspectos normativos do secularismo a intenção aqui como já foi mencionado foi justamente pôr em questão essa ideia de um binarismo religioso secular investigar justamente a porosidade das fronteiras entre essas dimensões a conversão ao islã eu acho que ela é particularmente interessante para essa reflexão dado o estigma associado a essa tradição em contextos ocidentais em que a sociabilidade islâmica é geralmente pensada como estando fora do escopo secular ou particularmente incompatível com ele especialmente tendo em vista que inúmeros estudos já se dedicaram a investigar supostas invasões da religião aos inícios seculares sempre a serem vigiados também com muito zelo a proposta aqui foi trazer uma perspectiva original sobre a relação do islã com esse contexto baiano e brasileiro secularizado e refletir sobre como lógicas seculares circunscrevem as experiências religiosas atravessando também as suas fronteiras numa dinâmica na qual como meus colegas já observaram em todos os trabalhos apresentados anteriormente a religião e o secularismo se entrelaçam e seguem se inventando mutuamente muito obrigada a todas e todos que estiveram aqui com a gente hoje aos meus colegas e aos meus colegas mais uma vez eu acho que a gente vai encerrar então essa sessão obrigada foi ótimo obrigada gratidão pessoal obrigada 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 alguém tem alguma coisa mais a colocar antes da gente fechar obrigada 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 E aí E aí